Música Baixo, baixo, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo, cima, 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 continuar Como é que é, maltinha? Aqui com vocês é Rico Fazeres e bem-vindos a mais um fantástico episódio deste Sleeping Dogs Meus caros, como é que é? Bem-vindos a Hong Kong Bom, maltinha, vamos continuar aqui com este Sleeping Dogs A trama está completamente a adensar-se, como vocês sabem No último episódio tivemos uma série de ação A polícia está contra nós, dá-me a impressão Nós virámos contra a polícia, não percebi bem Vamos tentar fazer aqui hoje uma missão de polícia Que há de ser, Ricardo, esta cá em baixo Que diz, New Case Available Aqui está ele Só precisamos de um carro para nos deslocarmos ao local Ou isso, ou um táxi O que é que vocês acham? Vamos de táxi que é bastante mais rápido Parou aí, parou Vamos entrar, seu taxista, como está? Passou bem? Então vamos aqui a New Case Take a cap for the location Maltinha, obrigado pelo feedback que me têm dado no... Far Cry 3 Mas eu vou tentar, não prometo, vou tentar todos os dias Hoje vamos ter Far Cry 3 À meia hora do costume Ao final da tarde Por isso, fiquem atentos porque vamos ter mais Far Cry 3 Fiquem atentos também porque o Rick já tem uma novidade no canal do YouTube O Rick já tem a possibilidade de fazer live streams Provavelmente este fim de semana vamos fazer já uma live stream Maltinha, vamos ficar aí atentos aqui a Sleeping Dogs Para saber o que é que se está a passar Este é a inspetora, agitosa Então, como é que é? Ih, olha eles todos lá atrás Pois, querem que tu limpes as ruas mas não te dão dinheiro para fazer, não é? Oh my God, olha eles todos ali fixados na parede Eu ando no meio deles todos Ah, lá está, andamos à tal à procura da tal... Da tal russa que nós levámos ao outro maluco Ao outro americano Vamos tentar perceber o que é que se passou E provavelmente... Ok, vamos à procura dela e devemos ir à procura de provas ou algo do género Bring the body? Oh my God, isto está aqui uma confusão dos diabos Bom, vou ter que sair daqui E vou ter que ir à procura da tal russa Vou saltar já daqui Ora, aí está Ninja Style Agora, um carrinho aqui é que dava jeito Esta lata velha não dá de certeza O meu carvalet meu, o meu empregado de serviço que me traz um carrinho aqui à porta Check-me-lá! Check-me-lá! Aí vem ele, olha para ele Vem a fundo, normalmente quando aparece Ele não me traz, é a minha mota de última... a última mota que eu adquiri Olha, aí vem ele Pô, isto traz-me esta lata velha, pá Mas porquê que tu me trazes sempre essa mota? Eu espero que isto seja bom Poxa, é bom É o que há, então não me trazes outra Tem que ser esta e vou à chuva e o caras Bom Buried Alive, enterrado vivo Kidnapper Lead 1 Eu não sei qual é que é que eu tenho que fazer agora, será? Buried Alive, deixa-me ir ao mapa ver para onde é que isto nos está a levar Ui, será a missão que nós temos que ir agora? Buried Alive, enterrado vivo É isso, vamos embora Vamos tentar perceber o que é que está a passar Apesar de termos ouvido falar ali com a tal inspetora E vamos sempre a fundo, como o Rick já vos habituou Uou, uou, uou Ia apanhar ali aquela estatuzinha Tenho andado a fazer as estatuzinhas todas que vou apanhando pelo caminho Como já vos habituei E vamos acender aqui o tal incenso E rezar o Allah Akbar Não é nada, estou a brincar Nem sequer tem a ver com o povo chinês Allah Akbar Bom, bora Vai, acelera lá Isso que ainda estamos um bocadinho longe Oh, uei Isso, 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 isso Não batas, não batas, não batas, não batas Boa, bem jogado Ah, esta motinha até anda devagar e isto está para controlar bem Não há qualquer perigo Não fales muito, senão daqui a nada vais já ao chão E tanto carro estacionado, está bem a uma festa ou não? Tu é que já te enganaste, é Rick, mas pronto Pois, já te enganaste Olha, afinal não, fiz aqui um grande acorto a moto Está-me a dizer que é para onde? É para baixo É para baixo de nós, acho eu Autostrada Será que dá ali para apanhar aquela? Dá, dá para apanhar aquela ali Ui, aí está, cá estamos nela Vamos a fundo Sempre a fundo Direito ao nosso destino Voltinha, vamos ter live Vamos ter live Vamos ter live Provavelmente a primeira live que o Rick vai fazer Vai ser do Warzy Onde vou estar a dar a maioria das minhas armas aos inscritos Eu vou anunciar da parte da tarde Mais cedo, umas horas antes Vamos estar em live Para vocês aparecerem O que é que vocês têm que fazer para se juntarem ao clã Ou à equipa Para eu vos dar Permissão para poder entrar na equipa Vamos ter uma live Onde vamos estar todos a jogar juntos Onde o Rick vai trazer algumas das armas que tem Para dar aos inscritos Que eu tenho muitas armas Eu não preciso daquilo tudo Para nada E está-me a dizer que é para aqui Para baixo Pela esquerda É só carrinhas de valores para assaltar Mas eu estou ao meio de uma missão Não vou estar a assaltar carrinhas de valores Ui, 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 não batas Rick É isso Agora é aqui À direita Agora supostamente é em frente Enganou-me isto É só minhas missões Olhem Olhem esses pontos todos amarelos São tudo minhas missões Ou missões secundárias Que há para fazer Agora A ver se falo que o Carvalet Que o gajo que me traz os carros e as motas Vamos começar a trazer um carro como deve ser Porque eu Esta moto não Isto é onde Se nós passarmos aqui de baixo O que é que vocês acham Vá Uh Fais o maior Fais mesmo de moto até ao sítio Não é Rick Não podes ir a pé Tem que ser de moto Tem que ser de moto Pois Bem apareceu Bom é melhor sair daqui Desmontar E aparecer lá On foot A pé E vamos tentar perceber O porquê do enterrado vivo Buried alive Entretanto Está aqui a ação já Aonde Está aí o corpo vermelho ali Mas não vejo ninguém Bom vamos tentar perceber o que é que se passa Ok Oh my god Que lata Não sabe E então Ui Estás a violar completamente o protocolo Então o que é que estás aqui a fazer Explica-me lá Pois Fiz melhor do que muita gente estava à espera Isso não devias Que é muito complicado Estar a trabalhar para os dois lados Ele te cortou Essa é a sua última chance de vir e limpar O que? Mas o que você vai fazer? Você vai ser limpo disto? Ah tu me prenda Olha Eu preciso que você esteja direto com mim Ele vai arrepender o meu carro Eu não sei o que você vai fazer Também não sei se vai estragar o nosso esforço Se não Vamos tentar perceber o que é que se passa Olha ali que o barco vai baixo Vira Gostaram? Ai Eu adorei Ui Telefonei Mas o que é que se passa? Jackie Oh my god Repetaram o Jackie O que é que é que ele diz? Come to the Aberdeen Dry Dock Que é aqui em cima já Será? Não Rapaz Larga lá o telemóvel Oh Zé Senão não consegues subir aqui Paredes Estás maluco Ou fazes Cheio Pouco barulho Que é para não voltar atrás Que é para não te dar uma carga de parada Estás ao ouvir? Por isso baixa a bolinha E entera-te Mas é lá É isto mesmo Então olha Aqui há a minha espera Não sabes? Pira-te Raspa 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 Que isto não é para ti Isto é só para quem tem mãozinhas para a coisa Ok Aqui Vamos embora Pouco Entras fora de mão Estás farto de saber que isto é Hong Kong Que se conduz do lado contrário Mas tu insistes Oh 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 É isto Atire-se para o chão Atire-se para o chão Que eu vou tentar salvar o meu amigo Jackie E não percebo por onde é que sai essa O nome da missão do Buried Alive Do enterrado vivo Oh 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 Isso vai se parar para mim É que é Zé? Oh my god Oh my god Vamos amarrar Ok Vamos revistar Ok Ei Vanta-te lá que eu não gosto dessas merdas Meu Anda lá Oh Ele está limpo Onde está o Jackie? Vá-se O homem está lá Oh my god Onde está o Jackie? Ele está lá Eu já andei aqui neste street Foi onde eu investiguei o meu primeiro caso Onde eu investiguei o primeiro caso De polícia Ele está lá Supostamente deve estar para aqui Isto tem a impressão que estão-me a fazer aqui a folha Pois bem me pareceu Bem me pareceu Que estavam-me aqui a fazer a folha E não são poucos Nem sequer me vão tocar Estes 10 Nem sequer me vão tocar Tal 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 Isso Nem sequer me vão tocar na xixa Tal As tu Isso Nem sequer me vão tocar Nem há hipótese Digo-vos já Chão contigo Toma lá disto Esses gordinhos é que às vezes são perigosos E acabam por estragar a fita toda Vá lá Escapa Escapa Isso Não me deixes de agarrar mais Isso Anda cá Parte-lhe a perna Isso Isso Bem jogado Tu Tens a mania que és o malzão aqui do ar Anda cá Aqui Olha aqui Tenho aqui Vá lá se gostas Parece Marvel Natal Bora Bora Não quer ser tocado Quero acabar esta missão Sem 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 me tocar Tu Ataca lá maluco Olha olha Que quer me agarrar Lá foste Está chão Gordo Então Oh Sério 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 Não Ui boa Não me tocou Nice Vou acabar esta missão Sem me tocar Na xixa Tu gordo Olha olha Oh Sério Tinha que ser o gordão É pá Sério Toma a olhar Disto Só que por causa Disto Já foste Agora provavelmente Havia neste Vou ter que ir para o malato Qualquer E quem é este Vou ter que o seguir Não Pois Ah não Vou ter que o aviar Ui Só que este é todo Jáquim Foge Pois Já foste No chão Ai é cheio de truques Ele É todo Coisa O Jaquim Foge Oh malatista Vê se gostas Mais o teu Jaquim Foge Olha 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 Oh não O gajo é muito rápido Toma lá Disto Anda cá Anda cá Vais aqui direito Ao contentor azul Que tu gostas De contentores azuis Não gostas Toma lá E vais levar Assim É pá O gajo É só em contra-ataque Eu consigo aviar Mais bora Vamos lá Então Oh Tudito Para as costas Partindo as costas Assim Pois Começa a aviar Avio 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 Toma lá Isso Drag to watts Paca ali Ui pá Serra elétrica Muito bom Muito bom Esta vou gostar Oh 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 Anda cá pá Não Olha aqui Stop Pois Chora Não sabes Não vou ter que te cortar a cabeça Desculpa lá Mas vou ter que te cortar a cabeça Não sabes Nunca sabes nada Nunca sabem nada Mas dá algum aqui Para me dar porrada Pois Vou ter que ir atrás de alguém Já percebi Não sabe nada Só fala igual de fora Ninguém sabe nada É engraçado Andam a trabalhar para alguém Que ninguém Olha a sombra a mexer A sombra a mexer A sombra a mexer Isto é o saltazo Toma Ui não me ataste Porque não calhou Ué Go to the street And get a better sign Vou conseguir o melhor sinal Lá na parte de cima Mas antes disso Dava aqui uma reza Mas eles não me estão a deixar Aqui a rezar Aqui também não dá para subir Vou ter que dar a mesma volta Aqui à situação Maltinha Mais uma vez O gordo a estragar-me o plano todo Que eu fertei-me ali De ter cuidado E a via neles todos E teve que ser o gordinho E a armar a confissão Bom Vamos até cá cima Para conseguir o melhor sinal Mas provavelmente Temos ação aqui Ou não Ui o carro está a arder Deixaram-me o carro a arder Vamos lá É narrar aqui Do carro Olha 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 Tu foste Tu ficares para trás Já sabes o que vai acontecer Não é alter Vais Bater Aqui A cabeça Já foste Ainda não foste Eu trato disso Já a seguir Olha aqui, traga, traga, já foste? E os outros? Não há mais? Não, narraram-se todos. Ok, vou fazer tracking, vou tentar triangular para tentar perceber. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, oi, o que é isto? Conecting? O triangular foi-se ao vir até cá fora a rua? É este aqui, olha, é este. New shoes, new shoes, onde é que será? Será aqui, não? Scanning, sucesso, acertei logo à primeira, muito bom, está marcado, eu vou já direto a ele, até dá para ir a pé e tudo, tenho muita pena tua, mas vou fazer um bocado de exercício físico, que é para chegar aí e já estar quentinho, chega aí, começa logo a viajar em ti, que é como se não houvesse amanhã. Open, open o que? Esta loja de que? De chás? Vou tomar aqui uma chazada, não, o que é que vocês acham? É, vou tomar uma chazada que eu estou meio mal disposto a seguir àquela perrada que era, pode ser avó, dá-me lá aí uma chazadazita que eu fiquei meio mal disposto com aquela luta toda, com aquela ação toda, toca lá, vamos embora, olha, aumentei a damage reduction, vamos embora, olha aqui esta máquina tão engraçada, não, 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 a máquina está mesmo à minha espera para que eu a conduza, vamos embora então, então vou ter que usar uma a baixa ou tenho alguma arma, não tenho, vou ter que conseguir, toma, cai meu, a ver se cais, cai caraças, mas eles agarram-se à moto e nem caem, e a tantos, mas eu não tenho coisa, ah, será que tenho que andar a saltar, não, não, para a moto eu não consigo saltar, ui, 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 rico, não, não é nesses que era para bater, não sei se reparaste, não é nesses é que era para bater, ui, isto vai ser complicado, toma, isso, já percebi, os outros ficaram para trás, quer que eles se lixem, vou já atrás do ator principal aqui da situação, mas eu acho que vou ter que acabar com os outros, mas, olha, 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 oh, vai lá, acertei sem querer, malta, acordaram, foi mesmo sem querer, não estava nada à espera, haha, uh, correu bem esta, correu por acaso, correu muito bem, tem estes gás das motos, nem se chegam perto, toma, eu não sei se era para matar-se não, mas acho que falhei a missão, acho eu ou não, ah, aí ele aguentas, o gás é forte, anda cá, tira esse capacete feio, meu, estás a perceber ou não, vais me dar essa faca, ah, vais, vais, olha aqui, ok, tem que fazer o que, pick up the waste phone, e o jogo bloqueou, será, eu quero agarrar no telefone, meu, ah, fogo, estava bloqueado o jogo, we've got him buried on the magazine in Iceland, tem que ir até lá, Cold K, Old, tem que ligar do telefone dele para o Old Stabby Crab, ah, é o tal Salty Crab, o grandalhão, que nós andámos a fazer uma missão com ele de outra vez, eu tenho que ir até a tal ilha, provavelmente que é onde está enterrado o, o Jacky, este gás fica aqui, é, deitado no meio da Stratz, ainda o passa ferro, não, não, vamos embora, sempre para fundo, vou ter que ir ter com o, o Salty, o Salty Crab, os não sei das quantas, só que vou ter com ele, ah lá Rick, quer fazer corta-match, não é, pois, bem me pareceu, se calhar vai correr, é um bocado mal, não tropeles pessoas Rick, aí, já foi, tarde demais, vamos embora, sempre para fundo, bora, sempre para fundo, e a malta a gritar, não vê um gajo acelerado aqui, como se não houvesse amanhã, fica logo tudo assustado disso, deixa eu passar, isso, carro lá para baixo Rick, uou, calma, foi quase malta, olha agora não me deixa sair, olha, quero ser por cima do carro, ah, não deixa, ah, cara, esse é o maior, oh Rick, sangue o carlinho, ou vai com o carro até lá abaixo, ainda então, olha, vai ter que ir com o carro até lá abaixo, não deixa, o carro chegou ali, parou, eles não me deixam bem vir com o carro até lá abaixo, e tem que saltar cá de cima, e é malujaar de certeza, ai, essas shirtes carregadas de blood, ai, à sério, parece um macaco, oh, ai, na, então, como é que é o Salty Crab, Vamos para o próximo objetivo. Escape os ambas, tem que fugir aos gás. Vou ter que fugir aos gás e de que maneira, sempre a fugir. Mas ficaram para trás, já ficaram lá presos atrás. Acho que já escapei não. Olha ali uma. Sim, e bem atrás de mim eles não. Está aqui mais. Não, está aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Não sei se os tem que matar-se, o que é que tem que fazer. É que no barco não dá para furar pneus. Olha, olha, vem mesmo direito a mim. Que crazies, meu. Mais. Está aqui outro já. Aí, aqui a ação brutal. Embargo. Isto não dava a programar, estava? Olha eles a virem contra mim. Bora, 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 bora. Olha eles a cobrirem-se com o barco. Isso, não leva nada daqui. Next. Bora, 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 bora. Next. Mas isto tem que fazer o quê? Tem que escapar deles? Tem a polícia já atrás de mim. Está aqui uma cegada armada. Já. Ah, ok. Agora estão eles à luta com a polícia. Será? Não faço ideia. Sei que já está aqui uma confusão armada de todo o tipo. Aí, a ver se morres, não? O que é que achas? Bom, quando é cegos com desibarques? Oh, oh, isto vai explodir. Consegues conduzir barco se levantaste ao mesmo tempo? Há aqui partes do jogo. Ah, ok. Tenho que escapar. Já percebi. Trago-se sempre para fundo e tentar livrar-me deles. Já me livrei deles. E vou ter que ir em direção à tal ilha agora. Supostamente que é onde está o Jacky enterrado, ou não? Vamos embora. Ui, ui, ui. Não vais é contra as rochas, oh Rick. Uou, 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 uou. Oh, meu Deus, a sério. Tu não deste cabo do barco todo? Por que não calhou? Bem. Por que tens de passar sempre por locais complicados? Uma vez que está a me dar uma maré baixa, aqui. Então, enterrou o Jacky assim numa praia? Tens de ter que partir de uma peste. É fora do... Uou, uou. Jacky, Jacky, shit. Oh, foda-se. Melhor o Jacky. Será que já o safado está? Oh, foda-se. Oh, foda-se. Oh, foda-se. Oh, foda-se. 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 Está feio, está a chegar ao safado, mano. Está feio, está a chegar ao safado, mano. Foda-se. Foda-se. E o verdadeiro de comer a areia. Você está bem. Eu tenho a sua volta. Foda-se. Foda-se. Duh. Bom, mais uma missãozita, maldinha. Acho que vamos ficar por aqui hoje. Não, não ficamos. Vamos ter que levar o Jacky supostamente aqui a Aberdeen Dogs. Pois, usaram o próprio Jacky para criar uma emboscada para nos apanhar. Vem para a eleição e fale aos outros o que aconteceu. Esse será o fim do Lee. Mano, não quero nada. Temos a 408 ao metro. Provavelmente será levá-los ali até a doca. E está feita a missão. Vamos ver. Isto está-se a tensar cada vez mais a trama e a ficar cada vez mais complicado. O que você quer fazer agora, Jacky? A eleição está amanhã. Queremos ver a construção e garantir que o Big Smile Lee não está planejando alguma surpresas. Mas temos algum tempo para matar. Não sei. Eu quase comprei hoje, mano. Por real. Acho que vou só ir para andar. Vou tomar uma caminhada ou algo. Tenho alguma coisa a pensar sobre. Claro, mano. É legal. Eu vejo você amanhã ou algo. Tudo bem? Não faça algo estúpido. Eu, 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 maltenha. Voltámos. Tive aqui um problemazinho com o áudio. Espero que tenham curtido mais este fantástico episódio de Slipping Dogs. Deixa-me só fazer aqui os upgrades que me estão a pedir. Tenho aqui dois upgrades destes para fazeres. Para fazer. Recupera muito mais rapidamente perante um contra-ataque falhado. Ok. E depois temos aqui. Climb up your enemy. Subir pelo nosso inimigo. Ou fazer este. Unlocks a quickie follow up to the basics heavily thrust kick. Vamos desbloquear este. Ficamos já com os dois desbloqueados. Ok. Temos aqui uma série deles para abrir que não temos feito, maltinha. Olhem aqui. Increased focus. Durante, durante o próprio tiro. E aqui temos as melee attack. Que acho que está tudo feito. Ah, esta melee training tem que ser lá no tal... Tem que ser no... No, 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 no ginásio de artes marciais com o meu mestre. Bom, maltinha. Não se esqueçam que logo vamos ter mais um episódio. Do fantástico Far Cry 3. Como vocês pediram. Eu como vos disse. Não vamos ter um episódio todos os dias. Sempre que possível. Vai sair episódio de Far Cry 3. Aliás, vão sair dois vídeos por dia. Mais cedo sai um dos vídeos da série que nós já estamos habituados. Vamos comer aqui umas potadazinhas de coisa. E mais ao final da tarde. Sai Far Cry 3. Hoje, hoje saíram... Hoje, quer dizer, ontem saíram dois episódios. E hoje vai sair mais um ao final da tarde. Maltinha, com vocês, Henrique Fuzeres. Até a próxima. Fui. Obrigado.